Cara, Phantom Knight entrou no meta! Salve galera, aqui é o Brother de novo E hoje estamos aqui pra falar das alterações Que tiveram na tier list essa semana Do Yu-Yi-Oh Duel Links, beleza? Do Master Doom a gente não vai falar Porque não teve alteração nenhuma ainda Não teve nenhuma atualização O meta do Master Doom ainda está se mudando Ainda está ali em período de, sei lá Teste, mas beleza Vamos focar aqui no Duel Links Que no Duel Links teve sim algumas mudanças E umas mudanças muito legais por sinal Mas antes da gente ir pra lá ver, já dá aquela moral Já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito Se é novo por aqui Eu estou sempre trazendo um vídeo novo aí pra tentar Animar a galera do Duel Links Um deck novo, uma curiosidade, alguma coisa Então deixa o like e se inscreve no canal pra fortalecer Valeu? Bora lá então, vamos dar uma olhadinha aqui como que está a tier list Galera, estamos aqui no site do Duel Links Meta Teve atualização essa semana As atualizações foram na segunda-feira Então geralmente é relevante ir aos torneios que tiveram semana passada Então chega no final de semana, eles pegam todos os dados que eles tiveram ali dos torneios E ali começam a fazer as modificações no meta Se tem deck que precisa sair, se tem deck que merece entrar e por aí vai Beleza, então temos aqui duas adições Cara, muito interessante aqui nesse deck Que é a adição do Buster Blader E dos Phantom Knight, os PK PK é o deck novo, acabou de chegar O Buster Blader recebeu alguns reforços ali na última box Na última box não, na verdade Os reforços do Buster veio na box do BA Acho que foi na box do BA, se não me engano Teve a trap, né? E os Phantom Knight chegou agora na box do comecinho do mês Por enquanto, o Magnet se mantém aqui no tier 1 Estamos aqui com o deck de Magnet E olhando aqui, aparentemente não tem nenhuma mudança Sabe? Então o deck continua jogando do mesmo jeito Usando a Super Team ali O Renascimento Poderoso O extra deck aqui tá do mesmo jeito também Não tem nenhuma novidade O deck não ganhou nenhum reforço, nada assim Então o deck, ele se mantém na tier 1 Pelo fato dele fazer um volume de campo muito bom, né? Ele consegue colocar vários monstros no campo E consegue fazer ex-seeds E consegue lidar com monstros de forma diferente Então ele tem um volume muito bom de jogo Então por isso que ele se mantém na tier 1 Acho justo E você? Deixa aí nos comentários o que você acha do Magnet ser tier 1 Você concorda com ele? Acharia que Gaia estaria na tier 1 no lugar dele? Sei lá Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia Bom, e na tier 2 aqui A gente tem Gaia e Arpia Arpia se mantém na tier 2, né? Já tem umas duas semanas ou mais que ela tá aqui na tier 2 Depois que ela tomou a banlist na skill lá Deu uma enfraquecida Mas continua um deck muito legal de jogar E o Gaia aqui, né? O deck dele mudou um pouco Teve adição de mais um cara desse, né? Sabe? Sabe? Adição de mais um aqui Beleza? Mas depois que chegou aqui o BLS O deck melhorou bastante Ganhou uma play a mais, né? Então o deck se tornou mais forte De resto aqui não tem nenhuma mudança Só adição do BLS mesmo Que fez o deck ficar um pouco mais forte E eu considero o Gaia um tier 2 sim Acho justo ele tá aqui Então o Gaia também é muito bom Bom, o deck de Arpia aqui também não teve nenhuma mudança significativa A não ser o uso de um pouco mais de trap Pra tentar segurar ali Pra você tentar conseguir ganhar tempo pra combar Uma mudança que teve aqui Na última lista que a gente viu Que o pessoal tava usando aquela Arpia Que descarta pra buscar o campo Nessa versão que já não tá usando mais Talvez a galera percebeu Que não tenha sido interessante A skill se mantém aqui Se mantém o terreno de caça das Arpias O pessoal talvez em torneio Tá preferindo usar o terreno de caça Ao usar o espanador de penas, né? Sei lá Mas é isso aí A Arpia continua basicamente do mesmo jeito Não tem como mudar muito, né? Se você começar a inventar muita coisa ela fica ruim O primeiro deck da Tier 3 aqui Que a gente vai ver é o Ator do Abismo Teve um pequeno momento que ele chegou a ser Tier 2 Mas depois caiu de novo E o deck é legal, cara O deck comba Tem uns combos muito da hora E eu acho também que ele sim consegue jogar aqui na Tier 3 tranquilo Ele é um pouco lento, né? É um combo que depende de muitas cartas Mas é um combo interessante Quando pega é muito forte Outro Tier 3 aqui é o Melodiosas E aqui a gente nota uma mudança bem significativa O cara tá rodando uma Hand Trap só Ele tá apostando numa versão aqui mais full mesmo, né? Várias Trap e tal E rodando apenas uma Hand Trap Cara, isso aqui deve brincar O deck de Melodiosas já é lento pra caramba Se você não vem com um combo na mão Nossa, você tem que ir comprando carta por carta até montar o combo Nossa, é lento, é lento E o cara aqui tá abusando das Trap aqui pra poder segurar o máximo Que pode até comprar as cartas Mas beleza É uma versão que a galera tá rodando aí Aparentemente deve estar dando bom, né? E agora aqui o deck de Água, né? O outro Tier 3 E esse sim também Não teve nada demais Faz mais de um ano que esse deck tá desse jeitinho aqui Jogando com essas mesmas cartas Não teve nenhuma mudança Mas é um deck consistente, né? O Dweller deixa o deck muito consistente O Dweller turno 1 aqui E se o cara não tiver como lidar com ele O Dweller sozinho ganha o jogo Então, cara, é um deck bom Quem investiu nesse deck aqui Provavelmente deve estar rei na toa Porque já faz mais de um ano que ele tá no meta No meta não, né? Mas sempre rodeando o meta Ele entra, sai, entra, sai Mas é sempre um deck consistente E a primeira novidade aqui é o deck de Buster Blade, né? Que entrou na Tier 3 O deck ganhou um reforço aqui, né? A chegada da Trap na box lá dos BA E a chegada desse cara aqui também, né? O Destruidor E, cara, o deck tá rodando legal Tá rodando bem, bem da hora mesmo E o fato da Trap conseguir trazer o Buster Deck E o combo ficar um pouco mais consistente Com o Buster Drago aqui Que faz todo mundo virar dragão Pra combar com o efeito do Buster Blade Então, cara, é da hora O deck tem uns combos legais É um pouco lento também, né? Demora um pouco pra você conseguir combar Mas você consegue E o legal é que você consegue ter variedades ali Decks novos entrando no meta, né? E por último aqui, mas não menos importante Os PK Os Phantom Knight Entrou aqui na Tier List como Tier 3 E esse deck sim Na minha opinião, eu acho que ele tem Um bom futuro É um deck legal Eu acredito que ele tenha Eu acredito que ele vá subir mais no meta aqui E pode ser que ele se torne até um Tier 2 O deck tem uns combos muito da hora Tem umas jogadas muito interessantes Essa versão aqui tá quase Quase igual a minha Eu também tô rodando um Kagemuxa Só e um desse cara aqui Porque eu acho interessante A play desse cara Que ele cai no cemitério Você pode usar a Skill com ele também Se ele cai no cemitério Você bane ele Compre uma carta E descarta outro Phantom Knight Daí você joga outra carta pro cemitério E o combo vai fluindo assim Então eu acho interessante Nessa versão aqui Ele tá usando um Dante E eu não coloquei o Dante Na minha versão Não senti falta dele Joguei pra caramba com esse deck Não senti falta do Dante Mas eu tenho o Dante Se eu quiser dá pra colocar Mas eu não senti falta do Dante não Eu preferi usar aqui Um Fantardio lá O Alucard Porque eu tava enfrentando Muito deck trepado E daí eu tava precisando De eliminar Back Row E também Eu tirei o controlador Comecei o controlador E coloquei mais um MST Justamente por causa disso Mas de resto tá Bem igual Mas se você for montar Essa versão aqui de Phantom Knight Cara É isso A base do deck é essa Não tem muito o que mudar não E o deck é isso aqui Caramba Esse deck é muito gostoso de jogar Tá Muito bom mesmo Talvez se torne um ótimo deck Pra iniciantes Já que ele é Teoricamente barato Mas é isso aí A base do deck é muito boa Muito sólida Galera Essa tier list então Foi atualizada segunda-feira E as duas novidades aqui É a entrada do Buster Blader E do Phantom Knight Aqui na tier 3 Agora vamos dar uma olhada Vamos seguir observando aqui Se esses decks Vão ter resultado Essa semana Pra talvez semana que vem Se manter na tier 3 Ou quem sabe até subir Mas beleza Vamos observar Então é isso galera Essa foi a atualização Que houve ali na tier list Essa semana Os decks que entraram E se mantiveram ali no meta Então basicamente Não teve nenhuma mudança A não ser a edição Do Buster Blade E dos Phantom Knight Eu já gostei dessas duas edições Porque te dá mais variedade Mais opções Pra montar deck forte ali E pra quem gosta De jogar no competitivo Você tem mais opções De deck pra entrar em torneio Beleza? Então é isso Valeu Obrigadão pra todo mundo Que assistiu até aqui Valeu E fui Música 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 Música